Primeiro nós temos que entender que para você ter uma consulta com o guia, ou seja, devo acreditar em tudo que o guia fala, eu estou partindo do pressuposto que você está fazendo uma consulta espiritual, ou que você está numa assistência ou numa corrente mediúnica, e o guia-chefe, ele se propõe a dar uma mensagem. Eu tenho que acreditar nisso. Primeira coisa, tendo fé no guia que está incorporado ou no Pai de Santo que está falando, eu posso crer que a partir deste momento, o que ele fala para mim é lei. Então nós temos alguns passos. Primeiro passo, eu tenho que confiar na casa onde eu estou. Segundo passo, eu tenho que confiar na espiritualidade que comanda a casa. Terceiro passo, eu tenho que confiar na corrente, nos médiums que estão ali. Eu tenho que crer que todos aqueles médiums que estão ali, eles têm uma conduta moral, regrada e ética. Uma conduta ética. Porque primeiro eu tenho que acreditar que aqueles médiums que estão ali, estão incorporando os valores das entidades que eles vão manifestar. E se eles estão incorporando os valores das entidades que eles vão manifestar, eles vão deixar fluir naturalmente os guias que vão dar a mensagem. A partir daí, mais algumas coisas que eu preciso comentar com vocês sobre confiar no que o guia fala. Eu tenho que mostrar para vocês uma outra coisa, aliás, fundamentar uma outra coisa. Eu falei sobre incorporar valores. Nós, médiums, nós não somos santos. Nós temos vida particular, temos nossos anseios, temos nossos desejos, temos nossas ambições. Queremos sim crescer, melhorar enquanto pessoas e até mesmo na vida social, na vida sociocultural. Queremos sim, mas tudo de acordo com a ética. Eu não posso desejar algo do meu irmão, sendo que eu não posso. Eu não tenho como alcançar aquilo. Eu que trabalho e vou lutar para alcançar aquilo. Eu não posso desejar algo de alguém que não me pertence. Eu tenho que lutar para conseguir aquilo. Eu estou dando um exemplo simples, gente. Exemplo simples para que vocês possam começar a entender por que eu tenho que confiar no que o guia fala. Devo acreditar em tudo que o guia fala. E aí você deve estar se perguntando. Pai Paulo, eu não conheço os médiums daquela corrente. Como é que eu vou saber se eles têm uma vida moral, regrada e ética? É verdade, você não conhece. Mas você conhece a casa que você frequenta. Você conhece o líder religioso que ali está. Você conhece, você tem contato com aquele líder. Pelo menos todos os terríveis de um bando que eu conheço. O líder religioso, ele está ali pronto para tirar as dúvidas, para conversar com os seus seguidores, com os seus fiéis que ali estão. Ele não se esconde atrás da porta. Ele não fala, está fechado, estou indo embora. Ele não fala. Ele fica pronto ali. Posso tirar uma palavra que você pode? Aí quando você conhece o líder, você começa a conhecer a corrente. Claro que nós não vamos conhecer 100%. Mas vamos conhecer, sim, uma grande parte da corrente mediúnica através do líder. A corrente mediúnica, ela se divide, ou deveria se dividir, em médiums mediúnicos preparados para dar consulta, preparados para dar passe, e médiums em desenvolvimento. Claro que aqui nós vamos colocar curimba, vamos colocar cambones, vamos colocar cambones, curimba, fiscais, e tabaqueiros, e todos os cargos que o terreiro tem. Mas, mediunicamente, o terreiro ele se divide. Médiums preparados para dar consulta, médiums preparados para dar passe, e médiums que estão em desenvolvimento. E aí dentro desse conjunto de médiums, nós temos médium de transporte, médium tronqueira, médium ponteiro, médium que é pai pequeno, que é mãe pequena, e etc.